Beleza! Agora pra me dar uma série de GTA IV É... Ligação é 10, bora aprender Só fitua Nada assim Eu só pensei que você poderia colocar algumas horas Ah, eu sei, eu sei Tem que ir mais hora, né Mas e o Net Tá, bora fazer missão com o Ray Bugatti aqui Chamada Mandando V Yo, Mr. Bugatti aqui Eu não me importo se ele não quer vender Eu quero comprar Quanto você ofereceu da última vez? Doubou isso Offer 20 milhões E então, vamos ver se não for sale Se esse banco não está ficando no meu pão Se você for sale Se você for sale Se você for sale Você quer fazer uma visita para seus filhos Na sua escola? Não ainda Eu acho que há sempre um prêmio na cidade Ah Lourdes, excuse-os! Eu estou bem rude! Não se preocupe, mano Eu gosto da set-up aqui Estes gitar São moradores A friend do mine is here! Ha! You don't have any friends! You don't even have a business yet! You are nothing in... My sister! She's still getting adjusted! We all are! So how can I help you? Fuck you, Ray! You have ruined my life! Yes! Yes! Difficult situation. It seems I'm being investigated by the National Office of Security Enforcement. There is a particular unit that has a hard-on for me. And why? Because more casually won Selma the Rampage. You'll get rid of them. I will own this fucking team. Hey, the power major's gonna disappear over here if we kill some crooked cops. Leave that strategizing to me. If the money tells you to cut your fucking legs off, you'll do it! because the money is better than a fucking leg. The money is making the plans. That's the American way. Alright, man. Thank you. I like you. I make you rich. I make you man. Maybe I'll make you a man with one leg, but... I'll make you a rich man with one leg. There is this team tracing a cow of mine. Take out the whole team. No exceptions. Okay, man. If that's what the money wants... You're a bright guy, Luis. I still like you. You made a good choice coming here. Fat man? No good. Go! Roll the bitch! Go to the garage of Torpa Street. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Pause here for what I want to say. I remember who is Ray Bugari. Ray Bugari is the guy who wants to kill Nico. I know where he will also end. And there's a little spoiler here. He doesn't die. But he also doesn't get his pets. Here are some makeshift bombs. They will be useful. Fuck that! I've already got explosives. And over that MG of yours, and I'm ready to go. It's good to have you with us, Luis. Yeah? Yes. It must be nice for you to get out from the Under Big Tony. I don't know what you're implying, bro. Tony and me are partners. I got a stake in the Enterprise. Ha, ha. A stake? Sure. You still take orders from him. Don't. You kill up this shit. What? It could be much more than that. Unless you're injured working for such a man. Partner or whatever you call him. Really, bro? I don't know. When I was left to my own devices, I got locked up. At least with Tony's guidance, I ain't doing time. You're perhaps. For now. You're perhaps. But do you think you're achieving everything you could? And mad with your talents, in your condition, you could have anything you want. I didn't get to where I am without being able to see the war of man. That's real flattering, Mr. Bulgari. But whatever it is you're offering, you might have to decline. Me and Tony's is a business relationship. He gets his kicks elsewhere, but he's been a good boss for me. You won't be fucking idiot! Help me out! I'm not a fucking faggot! Whatever you say, bro. But what are you talking about? I was saying that I may be interested in investing in your potential. Potential is what? As a businessman, I am looking for someone here in Liberty City with the correct relationship. I already got one employer. Like I said, he's been good to me. Of course! But what is he? He's a drug addict. A madman. You are useful to him, but you think that is all he wants from you. Yeah! When some ear-muscle-bound pretty boy comes along, he will forget about you and your precious snake in the Tony Prince Empire. Whatever, bro. When we talk about something else, what am I doing here? You are helping me with my business. This don't seem like legitimate business to me, man. Nothing can be achieved here in Liberty City with actual pigs rooting through my affairs. For anything to happen, they must be eliminated. Okay, man. You really can't buy these people off? Sometimes a price is more effective if paid out of lead than gold. This is the first lesson. I will give you. Okay? Oh, you bloody idiot! We need to go down into the log. Leave the car in this empty space over by the pillar. Place a bomb out of sight. We will hide here. Place a bomb out of sight. Place a bomb out of sight. Place a bomb in the vehicle. RT, because it is wrong. I am right. Place a bomb out of sight. I am getting cover! Look at the button that is a cover. Place a bomb in the vehicle. Agora você percura. Vou pegar uma arma aqui do Rush na pistola. É isso, Sakaar. Não implante a evidência. Detonate quando eles vêm para o carro, ok? Close em, pessoal! Boss? Help! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Não conseguem! Ah, cacete, cacete, cacete! Não cade, não cade, peraí, peraí, peraí! Eu vi muito! Não conseguem! Eita, peraí, Luiz! Sai daqui, Luiz! Pô! Ah, sair do cover desse jogo é uma forma bosta! A gente vai ter de todos os lados que eu preciso abaixar, porque o momento inteiro eles vão só sem pegar o dobrado, né? Eu me concentrei aqui, apacalei um pouquinho, porque eu me concentrei aqui para atirar. Agora eu vou concentrar agora no outro lado aqui dos caras ali. E agora eu estou vendo meu vario apertando aqui constantemente. Deixa eu tratar com uma pistola, que a pistola, como eu falei, é a melhor arma desse jogo sempre. Aqui tem mais um. Eu sempre vou não despedir essa bala, sabe? O carma aqui está no chão aqui no fim. Olha, o carma aqui parece melhor. Só para vocês saberem que o que foi que me atirou em mim foi o próprio amigo, tá? Isso que dá para ficar pegando pistola, eu já volto. Tá chegando o outro último carro. Deixa eu matar esse cara aqui do último level. E eu descobri que essa arma aqui é pior que a outra que eu peguei, tá? Outra coisa que eu te dou também é que eu peguei uma Light Machine Gun e uma metralhadora. Olha só. Olha essa machine gun, sabe o que ela faz. Mas é bom para atirar rápido, tá? Bora segurar essa arma aqui, a bola. Deixa eu pegar essa pistola aqui. Normalmente falei que eu me acredito, porque eu vou para a pistola. Essa pistola não é, mas ela demora muito para matar. Tipo, pelo menos bala no corpo. Se o Watt não conseguir me matar, a FB vai me matar. Oh, eu troquei aquela pela Light Machine Gun. Olha que mancada, espera aí. Acho que só achou outra Light Machine Gun por aqui. Oxente, eu quero ela. Ah, eu quero uma Light Machine Gun aqui, droga. Ai que mancada, que burrice minha cara. Pelo menos eu ganhei precisão, mas tudo bem. Bora lá. Passa a arma com a mão, balei lá. Para carregar essa equipa. O cara está tirando de ninguém. Ou não? Tem resistência. Desfecho para os corruptos. Eu vou desablar para o saco. Como eu falei, eu prefiro sempre a pistola. Arma precisa e dá para dar Headshot fácil. Ah, esse é amigo, esse é amigo. Não os pode retirar. Leve Timbu e o... Leve Bugara e Timur. Vou pegar esse carro aqui. De volta para casa. Eu gosto do carro do FPI. São rápidos. Entra. BFI. Não, não, agora é FIP. É. Booth agora. Agora eu quero dizer. Excelente, excelente. Masco e Chacras. Não! Eu ainda tenho o sabor do r scaling. A massa que estarei. Beleza, não. Cê. É verdade. Você é o que bathe. Eu pego. Você deixou a Lourdes. O que te achou o trabalho. Você fez sua empresa de trabalho. Eu te perdi. A forma de me trazer esse carro? Você ficou pronto? Você não fez isso? Eu escolho você. Você sabe que eu sei! Porque eu sei o potencial em você. Você é muito feliz de estar aqui. Sim, ótimo, obrigado. Mas se você precisar mais de um policiais, ou seja, você não escolheu eu. Olha isso! Um homem sensível, moderno-americano. Você precisa ir para casa e explodir suas bolsas. Você pode poder cortar eles. O que é isso? Eu não gosto de matar os agentes governos, então eu não tenho nenhum bols? Ok, calma. Agora, nós não temos mais mais autorizações para expor. Para agora, aqueles que são os únicos que Maki tem em nós... Você acha que ele vai vender? Ele não tem a escolha, mas vender. Ele tem que tirar sua proteção. Isso é tão simples, não é? Isso deve ser. Maki é um filho. Ele vive aqui em exile, como todos os homens. Mas ele já está aqui há muito tempo, então ele tem uma conexão que outros de nós não foram capazes de adquirir. Então, esse pequeno trip deve ter vários bons negócios de essas conexões, e dará outros envolvidos uma pausa antes que eles continuam a sua aposição. Ok. Talvez eu vou comprar os clubes de você também. Você vai comprar os clubes de mim? Os clubes já estão no máximo. Eu não sei se há nada mais para vender. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eles vão se esquecer sobre os impostos se eu me importo. Alguns de esses investidores não são capazes de ir embora. Eles não são capazes de pagar. Então, eu tenho um lugar para vender. Eu tenho um stake, mas Tony tem o controle do seu. Ah! Ah! Claro que! Tony pôs no street e um pequeno Puppet Man para ele. Deixe-me saber, quando Tony vai ter... Pensei sobre o que eu disse para você. A oferta não será feita para sempre. Ok. Eu vou. Me mandarei para o Big Tony. Escute! Eu só me mandei uma palestra e eu tenho que ir para o bairro. Ok. Ok. E se não tem uma emergência, podemos todos nos acompanhar, por favor? Eu gostaria de outra missão, se não isso acontece. Bora ligar para o Tony. Ele queria ligar para a gente. Bora ligar para o Tony. Vamos ver o que eles nos têm a dizer. Vamos lá! Isso é Tony. Você não tem contado de mim, então dê a Desi uma chamada. Bom, é... 15 minutos de vídeo. Eu quero fazer outra missão, não quero... não quero fazer esse episódio ficar tão pequeno. Então, bora para mais uma... Ah, está aí. Falei? Então, bora para mais uma missão. É... Em queda livre. Bem-vindo! Bem-vindo à a festa! Sit down. Sit down. Claro. Pode dar alguma coisa? Uma bebida? Ah, algo mais forte. Estou legal, bro. Você sabe como tocar as trombas? Nós precisamos de trombas. Eu não sou o cara, mano. Desculpa. Você, Espanol, tem o ritmo? Dê-nos um trombas, mano. Você não trombas. Você dança, não você, Luiz? Você dança. Eu posso dança, mano, mas não com você e ele. Isso é maluco. Você dança, Mr. B. O dinheiro não dança. O dinheiro não dança. O dinheiro não dança, meu amigo. Ok, mas você precisa de trabalho. Espere, espere. eigenen Bryt-Vale. Ouurb nuggets. Esse é isso! Willermin dê-nos, the ape tá funcionando um minuto? Um minuto mais um minuto ? Por últimoetera-mes. você quer de jogar uma rica nela argentina? Não, sei lá. Eu tenho dois amigos que podem contar para vocês. Para poder se resolver a passengers, Ok. Ok. Tu葬 com Libertia, Amoridade, rampagem, o proprietário ainda não vai aceitar minhas ofertas, eu tenho sido mais do que razoável. Você quer dizer, depois que você matou esse grupo especial de policiais? É estranho, você quer me negociar com ele? Não, o tempo para negociar é terminado, faça o que precisa ser feito na sua sala, envia uma mensagem. Ei, eu não sou um homem, mano, eu vou lutar com qualquer pessoa, fazer o que quer, mas eu não sou um contrapador. Os oficinais estão no bairros de televisão, mas isso não vai ser fácil. Você vai ter que encontrar alguém outro, mano, eu não sei qualificado por essa coisa. Eu me desculpe, eu não estava discutindo o seu desenvolvimento de carreira, eu estava te dizendo o que fazer. Agora, se desculpe e vai! Não, 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 não. Você parece que você estava divertindo. Mr. Ray queria que eu me deixasse de ver com você, para que você faça o que você faça. Ei, eu não preciso de ver com você. Mr. Ray acha que você faça. Você acha que eu quero estar aqui? O que? Então? Então, o que? Então, o que é, mano? Fácil. Fácil, mano. Eu só quero conversar com você. Meu trabalho é hospitalidade. Meu trabalho é kill Marky Ashvely para Ray Bulgarin. Fácil, mano. Eu gosto de pensar que eu posso falar com pessoas. Eu tento de colocar eles em paz. Fácil, eles abriram quando você atrapa em sua cabeça. Você colocou pessoas na terra, meu amigo. Você matou como eu. Isso é o que Bulgarin quer que você faça. Então, isso é o que você faz. Hospitalidade é para os weaklings. Você é um trabalho de trabalho, mano. Fácil, você é um trabalho de trabalho. Você não sabe o que você é. Ei, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu faço bad coisa, mas eu não sei quem eu vou ser para sempre. Eu já ouviu isso antes. Fácil, você quer que eu me desculpe? Fácil, você quer que eu me desculpe? Fácil, 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 Fácil. Fácil, 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 F Hey, watch it! Not a word. O que é isso? Você tem algumas habilidades de habilidade, mano. Você está perdendo agora. Um silêncio total. Um silêncio é suficiente. Qual é o ponto de aprender inglês se você vai ser um tipo de assustador? É Bum Bum Suu! Pronto. O carro começou a fumar. Entra no helicóptero. Bora sair desse carro porque esse carro já tá um perigo aí. Pelo estado que ele está. Bora seguir o Tibu. Pular aqui ó. Opa. Entrar por aqui. E... Bora entrar. Vamos para o Star Junction o mais alto possível. É aqui ó. Vou vir para o Star Junction o mais alto possível. É aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um headset para você. Isso é para que nós nos comunicamos quando você está em construção. É o que eu sempre queria. Uma hotline para um charmer. Você pode me dizer o que o plano é? Ombro de Ashley está em Mead TV. Você não vai entrar no fundo. Então você vai entrar no fundo. Não vai entrar no chão? Excelente! Ele não é tão difícil. Eu também. Mas há uma chance que as pessoas vêm para a minha família. Para o meu lugar. E você não está preocupado com a minha família? Não. Dizem-me por que não podemos apenas chegar no bairro. Você acha que eles não perceberam o chopper chegar no bairro? Você tem que ir em silêncio. Quando você chegar no bairro, eu vou dar instruções através do headset. Você matou a Ashtali, enviá-se mensagem e deixe o bairro. Eu vou pegar você no bairro. Parece realmente difícil para você, cara. Você está quase aqui. Quando você ir, eu vou pegar os controles. Puxa! 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 Não! Puxa! Se não, não posso passar. Não posso passar. Não posso passar. Deixa eu dar uma volta aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Eu estava com medo de passar direto. Eu não sou muito bom de paraquedas não. Mas é bem aqui a história. Agora, 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 vai, vai, valeu, 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 valeu. Eu acho que eu vejo alguém no rosto, olhe para ele. Esse b*** morreu agora. Nós temos ele agora. Eu vou atirar essa b***a nas palmas. Eu estou. O que você está indo lá? Eu não estou com medo, mas você vai me juntar. Eu estou aqui, hein? Eu estou aqui, hein? Os sonhos de um beijo, morre! Você não tem que ir embora! Os sonhos de um beijo, nós temos que ir embora! Eita, eu não tinha visto esse cara aqui. Você ainda está vivo? Não, graças a você, m*********! Você vai embora! Eu não posso ir embora! E eu não posso ir embora! Ixi, ganhei meu freno. Vamos lá agora! Bom, voltei daqui porque eu já estou chegando aqui. Só preciso jogar para ter esses caras. Cuidado, preciso de um cover. Pera, pera. Vou jogar um cover, como eu falei. Você não perdeu a tanta alegria aqui, Timber! Estou feliz de me ensinando. Eu sei que você tem isso em você. É tudo para você! Você está em frente! Stay lá, mano! Estou feliz de estar vivo! Estou feliz de ainda estar vivo! Estou feliz de te ajudar! Estou feliz de você! Eu não tenho a vida para cá! Você está em frente! Deixa eu carregar aqui, Hamilton. Se acabar com você, você está morto! Por que a f*** eu me enganei com essa roça? Eu ouço isso! Você vai abaixo! Você vai ver! Se acabar com você! Estou indo! Quim, quim, quim! Onde você está? Quase! Você está fazendo o caminho! Você está fazendo o caminho! Eu vou picar para outra arma dessa vez. Eu quase fiz o aparelho aqui. Já estou com fome, mano! Você diz que vem me acompanhar! Você ainda está vivo? Não, eles estão com fome! Não tem nada! Ah, não sei se eu não consegui! Ele foi! Nenhuma vida cara! Você está perdendo tudo, meu amigo! Fala que você gostou de te ajudar! Eu sabia que você ia me acompanhar! Bom! Que missão ela de toca! Muito obrigado! E ainda assim, deu uma vida! Pega pra história, bora! Pega pra história, bora! História é sempre mais possível! Eu estou feliz de ainda estar vivo! Não é o que você está olhando! Uma costada aqui... Ninguém aqui embaixo, beleza! Por que a f*** eu me envolvido com essa roça? Eu ouço isso! Essa porta não abre! Vamos ter calma abrir qualquer porta! Pronto! Ah, não! Não, não! Tô carregando! Tô carregando! Um cara ali atrás ali, ó! De raiva! Pra não entender o que aconteceu, eu tô com fogo aqui e os Springles dispararam. Segundo, eu dei um duplo headshot ali e peguei uma vida bem aqui! Finalmente, cara! Puta peraí! Também tive que apelar pra essa arma. Essa é uma situação difícil de pegar. Mas o duplo headshot ali foi lindo! Opa, opa, opa! Mancaram, mancaram, mancaram! Tô carregando! Tô carregando! Tô carregando! Tô carregando! Tô carregando! Nossa! Estola, obviamente, né? Pra fazer um assassinato! O que é isso? O Kremlin enviou-te? Você puta puta! Diga-me quem você é! Peraí! Peraí! Deixa calma, filho! Deixa eu fazer uma coisa rapidinho! Tem que matar ele, né? Peraí! Agora vem cá! Faz o Diz Esparta nele! Diz Esparta! Diz Esparta! Diz Esparta! Diz Esparta! Diz Esparta! Diz Esparta! Corre! Corre! Foi! Esparta! Lá! Phys 싶! 버 inconsciente! Espera some time! Vai dar什麼! C'est introduce! F gonna die! Marcado. Marcado com o... Marcado com o... Voltado a gravar esse vídeo, mas pelo visto não, né? O que aconteceu? Pulei da janela, basicamente, e joguei. Sim, você tem que pular pela janela e cair em cima do caminhão. Eu não acertei no caminhão, então eu tive que matar os caras. Tá, e uma ligação da Dana. Quem é Dana? Ei, mano, preciso de um trabalho. Venha até aqui e me dê um. Se não atrapalha, venha até aqui e me dê um. Ok, sim. Bom, continuando. Bora terminar esse episódio por aqui. Se gostaram, cliquem no gostei e inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos. Vou lá falar com a Dana. E falo para vocês. Essa é uma ligação do Yusuf. Bora atender. Yusuf. Ei, Luiz. Meu irmão. Como são as coisas, Ro? Ah, não é tão bom. O meu pai aqui é um homem muito apaixonado e um homem muito desrespeitoso. Mas, ouça, pode vir e me encontrar no site de construção? Eu tenho algo para discutir. Tudo bem, cara. Eu vou tentar vir. Ah, vai dar merda pra mim, mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.